Oi gente, tudo bem? O vídeo hoje eu vou mostrar como eu fiz esse guarda-roupa. Parece muito com o da minha mãe, mas não é o da minha mãe. Pra quem tá me acompanhando, tá vendo que eu tô reformando o outro quarto na casa da minha mãe e aí a gente acabou fazendo um outro guarda-roupa aqui nesse quarto, bem parecido com o guarda-roupa da minha mãe. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais do que o outro vídeo. Lá ficou algumas coisas pra trás, teve muitas perguntas. Esse vídeo vai ser um pouco mais completo. Pro vídeo não ficar muito longo, não vou falar muito. Vou deixar vocês assistirem aí e depois eu volto pra falar mais um pouquinho. Ó, pra começar a montar o guarda-roupa, eu fiz assim, ó. Eu medi as duas tábuas da lateral e as duas tábuas que vai em cima. Duas tábuas aqui nesse lado, duas tábuas aqui. E mais duas em cima. Fiz as medidas dela. Na parte de cima, essa parte de cima vai ter 2,20, que é a largura do guarda-roupa. A altura vai ter 2,57. Marquei quatro tábuas com a medida da altura. E duas tábuas com a largura, que é 2,20. E aí, essa ripa aqui também, que vai ser a ripa que eu vou fazer a união das tábuas. Então, aqui eu fiz elas marcadas com 25 centímetros. Só que ele não vai cortar reto, ele vai cortar ela assim, enviesadinha. Ela vai ficar com acabamento nas duas pontas. E aí, eu marquei a ripa toda. E a gente vai cortar. Então, tem que cortar várias. E aí, eu marquei a ripa. Até aqui, ó. A gente já chegou nessa fase. E aí assim ó, eu vou passar as medidas de cima até a primeira prateleira Que aqui em cima vai ficar o maleiro Então nas duas a gente colocou 50 centímetros Então tem 50 centímetros de uma ripa a outra, 50 centímetros Essa aqui, como aqui vai ser a parte do cabideiro Essa aqui ela desce então até a primeira prateleira Lá em cima é 50, todas as prateleiras tem 40 Então começa do início da ripa até o início da outra ripa E aí do início da ripa até o início da outra ripa, 40 centímetros Eu vou indo, vou indo, 40 e lá no último embaixo foi 12 centímetros também Que é o final do guarda-roupa, a gente bota uma prateleira lá embaixo também E aí a gente pregou na parede essa parte pra ele ficar bem firme, bem fixo Só que tem que nivelar pra ele ficar bem direitinho no nível A parede tem que estar reta pra conseguir deixar ele no nível bem retinho E agora a gente vai colocar essa prateleira aqui Ela tem que vir com 4 centímetros menos que aquela de cima Porque a de cima ela vai até em cima da madeira E a outra ela vem por dentro Então são 4 centímetros menor do que aquela ali Essa aqui tem 2,20 Então é só 1,20 Não é verdade, não é doce, mas não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Aqui, você que botar o paladelo pra prender? Eu vou pegar pra prender, pra prender. Tem que botar pra prender, deixa eu abrir. Vou pegar ele, deixa eu abrir. Vou pegar ele então. Vou pegar ele. 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem 50, o 40, 40, 40, 40 e a última tem 35 e desse lado a mesma coisa, ó. Lá embaixo 35, essa daqui tem 12 centímetros daqui pra cá e aqui também tem a mesma coisa, tudo 40, 40, 40, 40 e essa aqui é 35, a última é 35, não é 40, é 35. Nessa mesma coisa e no outro lado a mesma coisa, ó, 40, 40, 40, 35, 12 lá embaixo. 40, 40, 40, 40, 35 e 12 lá embaixo. E aí a gente olha e elas ficam todas iguais, ó. Aí agora eu vou botar as prateleiras, fica tudo alinhadinho, ó. Tem prateleira até embaixo. E aqui desse lado eu fiz a medida de cima pra baixo e aí dá 1,60. E aí esse aqui tem uns 35 e aqui também tem 35 e ali embaixo a mesma coisa, 12, 12. Aqui as prateleiras, essa prateleira aqui tem 96, então eu vou cortar 4 tábuas de 96, na verdade já tá cortada. Tem 4 de 96 e aqui vai 20, são 10 tábuas de cada lado. São 5 prateleiras com 2 tábuas cada prateleira e aí eu cortei 20, eu não, meu irmão, 20 tábuas. Tudo aí, 20 pedacinhos de 58, que é a largura dessa abertura aqui. Então eu vou botar 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 aqui. Gente, ó. Ó, tô aqui na segunda mão. Já dei a segunda mão da tinta. Acho que ainda vou ter que dar mais umas duas. Só mais uma não vai cobrir. Eu pintei tudo no pincel. Agora eu vou botar aqui. Agora eu vou botar aqui. Então eu vou botar aqui. Então eu vou botar aqui. 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 Porque aí não precisa pintar as dobradiças. No guarda roupa da minha mãe eu pintei as dobradiças. Mas essa eu não quero pintar. pra ficar mais bonitinho a corzinha da dobradiça combinando com o puxador eu pintei as portas agora tem que esperar secar pra dar a segunda mão gente, e não é que eu fiz uma cagada que as portas, eu copiei o tamanho das portas do guarda-roupa da minha mãe mas quando eu fui fazer a largura do guarda-roupa eu acabei fazendo 10 centímetros maior e esqueci disso, esqueci que tinha 10 centímetros maior e mantive o tamanho das portas e eu nem posso mudar o tamanho das portas talvez eu poderia se eu tirasse isso, se eu tirasse uma de 20 e botasse uma de 30 hum, só se eu fizesse duas de 30 então é aí, tem essa ideia dá pra fazer duas portas de 30 porque aqui tem uma de 20 e uma de 30 então eu poderia trocar essa porta mas eu não vou trocar a gente não vai comprar madeira nova eu vou fazer um aumento aqui com a ripa eu vou aumentar aqui vou colocar uma ripa de cada lado aqui e aí vou aumentar dos dois lados e era isso a gente vai corrigir aqui assim mas pra quem for fazer o guarda-roupa nesse tamanho aí faz duas portas de 30 vai dar certo porque 10 centímetros ali dá certo ou se não fazer com a largura do guarda-roupa da minha mãe que na verdade era pra eu ter feito esse aqui todo na medida de lá e eu acabei fazendo com uma largura maior e deu alguns errinhos aí mas tá dando certo a gente vai corrigindo e vai dando certo então agora eu vou pregar ali e vou pintar e vou dar mais uma mão nessas portas aqui que tem que dar mais uma mão nessas portas aqui depois colocar as portas no lugar que eu sou e aí 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 Vamos lá. A gente vai levando um calço, um calço, até ela ficar encostadinha ali, escoradinha, e aí a gente perde a altura. Tem que deixar na altura assim aí, tem que ver certinho, porque a porta tem que encaixar por fora, bem certinho. Igual esse aqui, ó. Ela encaixou lá por fora e por fora ali, pra ficar na mesma altura toda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, a porta não fecha mesmo que eu coloque o negocinho aqui, ó. Então tem um truque que eu faço, que eu fiz lá no guarda-roupa da minha mãe. É porque ele abre e aí, como ela faz na madeira, faz uma pressão, ele não segura. E aí tem que deixar isso aqui bem firminho. Eu pego dois parafusos, eu fiz lá e deu certo. Vou tentar fazer aqui. E coloca no cantinho, no buracinho do cantinho. Ó, agora ele não mexe mais. Agora só abre. Tem a tranquinha ali embaixo. Ó. Ficou com barulhinho nas dobradiças, tem que botar óleo. Botar óleo de máquina ali. E é isso. Ficou bem grandão, hein? Essas portas aqui, ó. Essas duas. São duas portas 50 centímetros. Aí tem uma tábua de 30 e outra tábua é de 20. Essas duas são de 20 e de 30. Essas duas aqui são duas, são quatro de 20. Duas de 20 e duas de 20. Essas tem 40 centímetros cada uma. E aí essa daqui, ela tem... Ó, e tem que cuidar na hora de encaixar que o rebatedor, ele não é do tamanho da porta, ó. Ele encaixa dentro, na parte de dentro. Ele encaixa junto com o de dentro. E aí... E lá em cima a mesma coisa também. Ele não é do tamanho da porta. Lá até ficou um pouquinho menor. Mas não tem problema. E aí agora tem que colocar o cabideiro. Tem que achar um cabo de vassoura aí, de madeira, e tentar colocar o cabideiro aí. Vou começar falando pelos valores, tá? Esse guarda-roupa aqui saiu mais caro do que o da minha mãe. Porque o guarda-roupa da minha mãe foi feito com madeira sem tratamento. E essa aqui a gente optou por comprar madeira tratada. Então a gente gastou aí uns 300 reais a mais. Porém, vale muito mais a pena comprar madeira tratada. E vale muito mais a pena fazer esse guarda-roupa, esse modelo de guarda-roupa, do que comprar um guarda-roupa pronto, daqueles que não dura muito tempo. Esse aqui, ele vai durar o tempo que a casa tiver em pé, ele vai ficar aqui. O outro a gente tem que ficar tratando ele. O tratamento foi só superficial. Essa madeira aqui é a autoclave, é aquela que a madeira fica de molho no veneno. Eu vou comprar ela pronta, envenenada. A do outro quarto, ela era até mais leve, porque é uma madeira crua, sem veneno nenhum. Eu só comprei um veneno e a gente aplicou o veneno por cima da madeira. Então é bem menos do que essa aqui. Vale muito mais a pena pagar a madeira tratada. Comecei a fazer, eu não percebi que eu tinha que fazer com o tamanho exato do tamanho da minha mãe. Eu achei que eu pudesse fazer um pouquinho maior, porque eu tinha mais espaço aqui. Acabei aumentando 10 centímetros e viajei nessa de fazer 10 centímetros maior, porque as portas eu fiz do mesmo tamanho do guarda-roupa da minha mãe. Então deu aquele errinho ali, mas deu pra consertar. Ficou desencontrado, ó. Eu acabei não medindo e desencontrou depois que já tava pronto no lugar que eu vi, que eu percebi que as dobradiças não ficaram encontradas. Mas enfim, isso é imperceptível e tá bom, tá maravilhoso, tá ótimo. Foi eu que fiz, eu não sou nenhuma profissional, então tá ótimo. Eu pra mim já tava perfeito. Eu vou deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo. Quantas cavas eu usei, quantas ripas eu usei. Meio complicado explicando aqui, eu também não sou nenhuma profissional, como eu já falei. Então as coisas vão indo, eu vou fazendo conforme vai indo e eu vou mostrando. E era isso, gente. O vídeo já tá muito longo. Vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, deixem as perguntas aí, que eu respondo todo mundo. E também, se quiser falar comigo diretamente, come lá no Instagram, vou deixar meu Instagram. Eu vou deixar o Instagram do canal aqui também, porque lá eu tô em tempo real, lá vocês tão vendo o que eu tô fazendo. Eu respondo mais rápido por lá também. Para isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.